Olá pessoal, eu sou a Patrícia da Pioneer e hoje eu vim apresentar aqui para vocês o AVHA 4180 TV. Ele é o DVD player que irá substituir o AVHA X598 TV. Vamos conferir tudo que esse lançamento traz de bom pra você? Cabo de alimentação com conector ISO, microfone com fio, antena para TV digital, cabo extensor usb, controle remoto, seis parafusos, manual do proprietário e lista dos postos autorizados e o seu Pioneer. O DVD player AVHA 4180 TV é um aparelho lindo que vai deixar o painel do seu carro surpreendente. Ele conta com a tela de 7 polegadas touchscreen para você conferir fotos, assistir a novela, filmes e o futebol com imagem de alta qualidade. E suas principais características? Rádio AM FM, TV digital integrada, entrada para CD e DVD, Bluetooth de áudio para você sincronizar até dois aparelhos simultaneamente, Spotify, entrada para iPod, entrada USB, auxiliar, entrada AV, entrada para câmera de ré e o botão de desligar. Pensando no seu conforto, o AVHA 4180 também tem a questão do ajuste de tela. Você pode ajustar de acordo com a sua visão. E nesse mesmo menu, você faz o acesso ao CD ou DVD player. Ah, e você conta também com a configuração do seu aparelho. Basta vir nessa engrenagem e você customiza de acordo com o seu estilo. configuração de sistema, configuração do tema, configuração do áudio, configuração de vídeo e o seu Bluetooth. Simples, não? O AVHA 4180 TV conta também com a TV digital integrada. Aqui você consegue navegar pelos canais de TV de forma simples e fácil. Com a interface simples e intuitiva, você consegue parear até dois telefones ao mesmo tempo via Bluetooth. Assim, você consegue fazer as suas ligações, chamada de voz, sem perder atenção ao trânsito. E como a Pioneer pensa em tudo para você, o AVHA 4180 TV é compatível com o Apple Radio Live e o Apple Radio Mode. Tanto para Android, como para iOS. Aqui eu vou demonstrar para vocês o Apple Radio Live através do iOS. Vamos conferir? Basta conectar o cabo original do seu aparelho celular a um AVHA 4180 TV. E navegar por todas as funcionalidades que ele te proporciona. E com o dispositivo conectado, você terá acesso ao Apple Radio Live. Uma tela simples e amigável e intuitiva, onde você tem acesso à navegação, acesso à previsão do tempo, aos seus vídeos preferidos e também ao seu calendário com datas comemorativas e principais feriados. Tudo isso de forma simples e segura à sua mão. O aparelho também conta com a conectividade ao Spotify, para que você curta a sua playlist favorita. E também temos o equalizador gráfico de 13 bandas, para personalizar o seu som. No Apple Radio Live, você também pode conectar-se ao Apple Radio Mode. Agora eu vou demonstrar para vocês através do Android. De forma simples, com o cabo original do seu aparelho, basta conectar. O Apple Radio Mode consegue conectar você aos contatos, calendário, suas fotos, voltar à tela inicial do Apple Radio Live e também tem acesso à conectividade ao Waze. O queridinho que traça as melhores rotas. O Waze está disponível tanto nessa tela, como você pode acessar no menu principal. Gostaram da novidade? Acredito que sim! O AVHA 4180TV é mais que um DVD player. É tudo o que seu pioneiro pode ser.